Você gostaria de saber como lucrar através do futebol sem precisar analisar jogos ou até mesmo sem entender de futebol? Você quer descobrir como gerar uma excelente renda através do futebol dedicando apenas 10 minutos diários? Se a sua resposta for sim, continue assistindo esse vídeo, que eu tenho um recado rápido e importante para você. Olá, eu sou o João Vamassi, criador da Futebol Rico, do treinamento de trade esportivo e de apostas esportivas Futebol Rico, e fui responsável pelo treinamento de dezenas de pessoas que começaram do absoluto zero e alcançaram o sucesso nos investimentos esportivos. E também fui responsável pela criação do e-book Como Multiplicar Sua Renda Enquanto Assiste a Jogos de Futebol com Milhares de Cópias Já Baixadas. E o que eu vou compartilhar com você neste vídeo é a principal e mais importante regra para ter sucesso e lucros consistentes acima da média nos investimentos esportivos. E tudo o que você precisa saber para decidir se a assinatura Prêmio Futebol Rico, que tem lucro médio de 15% ao mês, é para você ou não. Talvez o maior problema dos apostadores ou pessoas que querem lucrar com apostas esportivas especificamente através do futebol, seja a falta de conhecimento e principalmente a falta de tempo para analisar e acompanhar as equipes e campeonatos. Ou seja, como saber quais os melhores jogos e quais as melhores apostas a se fazer em cada um deles, sendo que existem dezenas de jogos diariamente. Esses apostadores focam normalmente em obter altos lucros em curto espaço de tempo e muitas vezes sem sequer analisar os jogos a fundo. E não se concentram no que realmente importa para ter lucros constantes e acima da média. É normal buscarem por aquela técnica mágica que vai dar altos lucros ou um tipster mágico que acertará todas as indicações. Ou acabam arriscando grande parte do capital ou até mesmo apostam toda a banca em um único jogo. Posso te falar com todas as letras que não é isso que te trará o sucesso nos investimentos esportivos e muito menos ter lucros constantes alcançando uma excelente renda com o futebol. A boa notícia é que isso pode ser resolvido mais rápido que você imagina. E sem precisar entender de futebol, ou ter tempo e conhecimento para analisar os jogos e escolher as melhores apostas. Gerar lucros consistentes com apostas em futebol não é questão somente de análise, e sim de controlar os riscos em cada aposta e investimento que fizer. Por isso, eu quero compartilhar com você a principal e mais importante regra para ter sucesso e alcançar os lucros consistentes nos investimentos esportivos. Essa é a regra número 1 e ela se aplica a você independente se você é iniciante ou um expert nos investimentos esportivos. A regra número 1 é fazer a gestão de sua banca de investimentos. Essa mesma regra, quando não aplicada, se torna causa dos fracassos e prejuízos neste ramo. Muitas vezes, alguns investidores são dominados pela ganância e querem ter altos ganhos em curto espaço de tempo, colocando em risco praticamente todo o seu capital em apenas um jogo. Esse comportamento não traz lucros consistentes e podem te levar a falir sua banca. Para quem tem um controle dos riscos nos investimentos, é essencial realizar uma gestão séria do seu capital. Como isso funciona? Imagine que uma pessoa inicia os investimentos esportivos com uma banca capital de R$ 1.000. Em todas as nossas indicações, colocamos a porcentagem recomendada da banca a ser investida baseada na confiança das análises. Desta forma, controlamos os riscos fazendo com que apenas uma pequena parte da sua banca esteja exposta. Por exemplo, se indicamos 4 investimentos no mesmo dia com 2% da banca a serem investidos em cada jogo, logo, estará com apenas 8% da banca investida. Ou seja, se der tudo errado nesse dia, o que é bem provável de acontecer, você terá perdido apenas R$ 80,00, ou 8% da sua banca. Se você aprender essa única regra, já terá valido a pena ter assistido esse vídeo. Agora vamos ao que você precisa saber para decidir se a assinatura Prêmio Futebol Rico é para você. Ao se tornar assinante Prêmio Futebol Rico e receber as melhores indicações diárias, você economizará de 3 a 5 horas por dia caso fosse analisar e garimpar as melhores oportunidades de investimentos das dezenas de jogos diários nos vários sites de estatísticas. E eu falo por experiência própria. Analisar dezenas de jogos diariamente depois de um longo dia de trabalho é muito desgastante. Sem falar que seu raciocínio fica comprometido devido ao cansaço. Lembrando que também é necessário experiência e acompanhamento das equipes e jogos para ter maiores conhecimentos e poder de decisão nas análises. Então, nada melhor do que ter uma experiente equipe de analistas esportivos analisando e selecionando os melhores investimentos para você diariamente. Ao receber as indicações prontas, você terá somente o trabalho de realizar os investimentos indicados, gastando em torno de 10 minutos por dia. Essa é a oportunidade de você ter uma renda em paralelo, uma renda extra que pode te proporcionar vários benefícios. Como realizar uma viagem com a família ou uma pessoa especial sem ter que gastar nada de sua fonte de renda principal. Ou também poder se presentear com aquele carro dos sonhos ou até presentear alguma pessoa especial, entre outras coisas que poderá fazer com essa renda extra. E também é uma oportunidade para quem quer transformar os ganhos dos investimentos esportivos em sua principal fonte de renda. Tendo o estilo de vida com muito mais tempo disponível em seu dia a dia para a família e ou amigos. Agora, deixa eu te dizer outra coisa importante. O serviço de assinatura Futebol Rico não é para todos, começando pelo básico. Primeiro, receber as melhores indicações de investimentos diariamente é para aqueles que entendem o valor de participar de um seleto grupo de pessoas com informações que possuem a possibilidade de gerar dezenas de milhares de reais. Estamos falando de uma média de 15% de lucro por mês e não por ano. Segundo, você deve ser uma pessoa que saiba agir com as informações recebidas. De nada adianta receber as indicações e não as aplicar na prática. Sem ação, não haverá resultados em sua conta bancária. Nós enviamos as indicações normalmente com o dia de antecedência. Porém, se não fizer os investimentos até o início do jogo, pode ser tarde demais e perder uma oportunidade de lucrar. E assim também acontece aqui na Futebol Rico. Essa oportunidade ficará aberta por menos de uma semana. Pode ser que não dure mais de alguns dias, devido ao grande volume de pessoas que demonstraram interesse. O fato é que informação sem ação ou atitude não faz a menor diferença. Então vamos começar a falar sobre o preço da assinatura. Vamos aos fatos. Se você fosse comprar um treinamento completo para se tornar um tipster ou trader esportivo e fazer suas próprias análises, iria gastar em média R$ 1.500, fora o tempo para aprender e ganhar experiência. Também iria depender de 3 a 5 horas diárias para analisar todos os jogos e garimpar as melhores oportunidades. Mas digamos que você contrate um tipster para gerenciar seus investimentos e economizar tempo. Poderia pagar um salário fixo. Vamos imaginar o mínimo que é um salário de R$ 980, mais despesas com encargos trabalhistas, férias, 13º salário. Ou você poderia oferecer uma porcentagem dos lucros, o que te consumiria uma parte bem gorda dos lucros. Uma vez que normalmente, nesses casos, se cobra no mínimo 30% do lucro, saindo barato. E sem contar que para isso, é necessário uma banca de mais R$ 50.000 para um tipster profissional aceitar o risco e sair com um lucro considerável para ele. Neste caso, facilmente, as despesas passariam de R$ 10.000 por ano. E se você colocar seu custo pessoal, e esse é difícil de calcular, só você pode calcular o quanto seu tempo vale para você, para gerenciar toda a estrutura ou fazer o trabalho sozinho, essa conta pode mais que dobrar. Vamos a outro fato. Você poderá aproveitar o nosso método exclusivo para ganhar mais R$ 7.000 utilizando os bônus das nossas mais de 20 plataformas parceiras. E assim que você se tornar assinante, você em poucos meses dobrará seu capital. Uma vez que, a cada mês, a porcentagem de investimentos aumentará devido a um aumento mensal da sua banca. Ou seja, os investimentos são compostos mês a mês, além dos bônus das plataformas parceiras. Imaginando que você comece com uma banca pequena de R$ 1.000, em menos de 5 meses você poderá ter uma banca de mais de R$ 5.000, somando os lucros mais bons das nossas plataformas parceiras. Somente aí eu poderia te cobrar uns R$ 300 por mês, que seria justo, visando todos os ganhos que lhe foi proporcionado. E visando nossa média de 15% de lucro mensal. E ainda assim você terei um lucro fantástico. Todos esses meses e crescente mês a mês, uma vez que os investimentos são compostos. Mas fique tranquilo, mesmo que R$ 300 seja um preço consideravelmente justo, eu não vou te cobrar R$ 300. E também não vai ser R$ 200. Veja o que você vai receber e quanto isso vai custar. Você vai receber no mínimo 60 indicações de investimentos por mês, sendo nossa média de 90 indicações por mês. Acesso à área de membros Futebol Rico, onde terá acesso ao canal exclusivo do Telegram. Aplicativo por onde você receberá as indicações prêmio de investimentos direto no seu celular. Acesso a um treinamento completo, onde aprenderá como fazer os investimentos, como escolher uma plataforma para investir, como funcionam as plataformas, funcionamento dos principais mercados, como gerenciar sua banca de investimentos, como depositar e sacar seus lucros. Se eu fosse cobrar por este treinamento, cobraria no mínimo R$ 500, pois contém informações valiosas e que poucas pessoas sabem nesta área. Acesso a um plantão de dúvidas ao vivo por mês e acesso vitalício às gravações e suporte especializado. Agora vou revelar algumas surpresas valiosíssimas que preparei para você. Acesso exclusivo a um projeto de alavancagem de banca por trimestre, onde atingimos mais de 1.000% de lucro trabalhando de forma composta e sem comprometer sua banca. Mais tutorial explicando como funciona o projeto de alavancagem, bônus que por si só poderia ser vendido a R$ 100 por mês. Acesso a um método exclusivo para ganhar mais de R$ 7.000 em bônus das plataformas parceiras da Futebol Rico. Só aí você já alavanca muito a sua banca, onde eu poderia cobrar no mínimo R$ 3.000 por esse método. Recebo diariamente inúmeras perguntas, onde eu procuro responder todas elas. Porém, nem sempre é possível atender a todas. Pensando nisso, resolvi dar 30 minutos de consultoria exclusiva para os 20 primeiros que se tornaram assinante Prêmio Futebol Rico, para discutir qualquer dúvida, conselho ou estratégia que você possa querer conversar comigo sobre investimentos esportivos. Esse bônus é limitado, afinal, meu tempo é escasso e possuo um tempo limitado para essas consultorias. Então, o que você vai pagar pelo? Acesso às indicações, mais plantão de dúvidas, mais suporte especializado, que vale no mínimo R$ 300, mais treinamento completo de apostas com 6 módulos e mais de 25 aulas, que vale no mínimo R$ 500, mais acesso aos projetos de alavancagem Prêmio, mais acesso ao método exclusivo para ganhar mais de R$ 7.000 em bônus das plataformas parceiras da Futebol Rico, que somados valem mais de R$ 3.100. Mas, economia de tempo, esse para mim é muito valioso. Você iria cair duro se soubesse quanto vale uma hora do meu tempo. A sua só você pode dizer. Somando tudo, eu poderia te cobrar mais de R$ 3.500 por tudo isso. Mas, eu não vou cobrar isso. Talvez R$ 2.000? Não. Não vou te cobrar nem R$ 200. O investimento mensal que você irá fazer para ter acesso a todos esses benefícios da assinatura Prêmio Futebol Rico será de apenas R$ 97 por mês, e ainda tem a cereja no bolo. Já ouviu falar aquela frase que todo investimento tem um risco? Pois é, isso não poderia ser diferente. Qual é o seu risco em assinar o Plano Prêmio Futebol Rico e achar que não valeu a pena? Bom, eu não sei quantificar esse risco, mas o que eu vou fazer é inverter o jogo. Eu vou fazer com que o risco saia do seu lado do campo e venha todo para o meu. Isso mesmo, eu estou assumindo todo o risco do negócio. O risco é 100% meu. Veja o que eu quero dizer. Eu vou te isentar de qualquer taxa ou multa. Ou seja, não existe carência. Você poderá cancelar sua assinatura a qualquer momento caso ache que não esteja valendo a pena. Basta um e-mail e sua assinatura será cancelada caso deseje. Simples assim, sem ressentimentos. Ainda vamos continuar amigos. O risco de entregar um serviço de qualidade será todo meu. O que deveria acontecer sempre, na minha opinião. Essa é uma prova de que eu tenho plena confiança de que a assinatura Futebol Rico é um serviço que irá entregar os benefícios que levarão seus investimentos em futebol a outro patamar. Portanto, não perca tempo. Você pagará através da PagSeguro, que é uma plataforma segura e confiável que utiliza criptografia de dados para maior segurança. Você poderá utilizar cartão de crédito, débito bancário ou boleto para efetuar sua inscrição. Não perca tempo. Garanta o seu lugar neste seleto grupo de investidores esportivos. Clique no botão abaixo para fazer sua assinatura. Agora você tem três opções. Primeira opção, ignorar tudo o que viu e deixar de lucrar com o futebol dedicando poucos minutos por dia mesmo sem entender de futebol. Se quer algo diferente, deve fazer algo diferente. Se não quer nada diferente e está satisfeito com seus ganhos, está tudo bem. A escolha é sua. Segunda opção, você tentar fazer tudo por conta própria, porém as chances são que vai cometer os mesmos erros que eu cometi por anos até ganhar a experiência que tenho hoje. Se este for o caminho, tudo bem, mas saiba que ele tem um custo muito alto. Terceira opção, se inscrever na assinatura premium, receber todos os bônus disponíveis, aprender a investir e receber as melhores indicações diárias, lucrando todos os dias com o futebol e alavancando seu patrimônio. Tendo mais satisfação no dia a dia e sem risco, pois eu estou te isentando de qualquer multa. Se não gostar ou achar que não é para você, basta um e-mail e sua assinatura será cancelada. Então, aproveite essa oportunidade de ganhar dinheiro com o futebol e gerar uma excelente renda dedicando apenas 10 minutos diários. Clique no botão abaixo para fazer sua assinatura. Foi um prazer estar com você e falar sobre investimentos em futebol. Independente se você achar que é futebol rico é para você ou não, eu te desejo um enorme sucesso nessa sua nova empreitada com investimentos esportivos. Continue me acompanhando que eu vou continuar postando muito conteúdo em meu canal no YouTube e no Instagram, arroba futebol rico. As melhores oportunidades não esperam. Nesse momento ainda não sei se reabrirei as inscrições da assinatura futebol rico. Em um curto prazo. Também não sei se reabrirei com este preço e com todos esses bônus. Portanto, se você quer participar, a hora é agora. Clique no botão abaixo e se torne um assinante prêmio futebol rico.